O Brasil precisa dar um passo à frente. A população exige que as mudanças avancem, que a saúde funcione com qualidade, que o transporte seja confortável e eficiente e que haja mais segurança, ou seja, que os serviços públicos atendam as pessoas com dignidade. Nossa obrigação é escutar e agir. O PCdoB tem propostas concretas para avançar nas mudanças. PCdoB, o partido do socialismo. PCdoB, o partido do socialismo.